Opa, acabou a manteiga, eu vou ter que comprar mais. Opa, acabou a manteiga, eu vou ter que comprar mais. Meus planos sempre falhavam antigamente, mas agora que eu tenho uma ideia, eu posso virar um dos amigos dos furbes, o VEQUEME! O que é feito da... Olha, é uma peixinha. Opa, que gosme é essa? O que é que foi Strachan Stroke? Não precisa ter medo. É o VEQUEME, Strachan Stroke. Mas a minha aparência mudou. Mas a aparência não importa. O que importa é... O que importa é que eu molhei minha cueca. Eca, quando a gente chegar lá em casa você troca de cueca. Você tá com a reserva? Eu esqueci. Estamos dois novos na rua. Vamos entrar no shopping, tomar sorvete e brincar no parquinho. Comprar na RiRé, andar de carrinho, piscina, água, lixo, doce, tempo. Lanche, 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 lixo. Lito! Olha que mexeu, o Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! O lixo! Vocês me pagam com a pangas dos férbios! Cara, o que aconteceu com você, hein? Voltei! Onde é que você vai, dieta? Na mosca! O que você está falando? Não me acertou! Olha para trás! Olha pra trás! Esse é fácil! Agora volta Cuidado, chão gosmento Você me empolga Tchau, tchau, baby Ei, olha pra onde você pisa This piece is my recital I think it's very vital To rock around, that's right, on time, it's tricky Here we go To rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky Tricky, tricky Minha fralda Ok, test as coisas Esse foi um dia muito legal, não foi? Foi, Batman Muito legal E esse dia legal me deixa com mais fome Calma, Batman Vamos ter alguma coisa pra comer Alguém falou em comer? Sorvete Moça do sorvete, eu quero sorvete Por favor Picolé Deu certo Agora sai pra casa Pode me dar um sorvete? Não, tá fechado Pronto, agora vocês vão ficar presos Mas já... Oi galera, sou eu, Zeckman E eu estou aqui, Zeckman E eu estou aqui, Zeckman E vamos visitar na caverna Eu sei, Zeckman Que legal Eu vou entrar lá Primeiro Calma, não tenha medo Que legal Eu estou aqui para mim Deu certo O que? E eu quero sorvete! Tá, não sei gestão. Eu vou pegar um sorvetinho pra você, mas primeiro vamos na caverna. AAAAAA! Tô caindo aqui, Sua Shostrang! VAMOS PEGAR O UBRE! Sua Shostrang! UU! 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 Eu vou chutar a bola do baime! Vê se não erra! Eu pego, pego! Não peguei! O que que tá fazendo a bola voar? É uma nave? VEGME! SOCORRO! VEGME! Eu não consigo voltar! Eu não consigo voltar! Essa é a minha expressão de ajuda! Tô chegando! Pronto! Estou preso! Carabe se você está preso aí, VEGME! COMO QUE VOCÊ SABE MEU NOME? VEGME! VEGME! Colegas de quarto? VEGME! 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 O que que você falou? Preciso salvar meus amigos! E vocês? Toecer os troços? Eles são meus Ai, vai chorar, bebê Bebê vermelho É bom, o que é isso? Eu vou salvar meus amigos Eu acho que o amiguinho de vocês morreu Não, por quê? Brincadeira Meu pio pio Estou indo a te salvar Eba, estou livre Deixa o espacinho para o seu amiguinho Estamos livres Ainda não acabou Segura aí, Billy Espera aí, eu não entendi O Billy era o vilão Calma, Dubai, calma Várias vezes que ele tentou e não conseguiu Opa Posso dormir na gada de vocês? Não Se inscreva no canal E dê like